Terceira dupla da noite foi a grande campeã da semana passada e hoje elas voltam com o sucesso de Henrique e Juliano, Flor e o Beija-Flor. Uma é de Juazeiro na Bahia, outra de Belo Horizonte. Chegou a hora de Mari Ribeiro e Rafaela Rocha. A hora é agora! Cantar essa música não é nada fácil. É impossível não lembrar do nosso beija-flor. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono. E as folhas caídas no chão, na estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim. Que ela era a flor mais linda do jardim. A única que suportou merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou. Pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor. 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 E as folhas caídas no chão, na estação que não tem cor. E a flor conhece o beijador E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que soportou Merece conhecer o amor E toda vez é ótima O lar que saudará de um beijador Que me beijou depois do outro Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beijador Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo O que? O que? Oh, saudade do meu amor Essa é pra você, papai! O dia amanheceu tão lindo Eu curto e acordo sorriso Mari Ribeiro Rafaela Rocha Rafaela Rocha